O que vou dizer? O ratote, meu garrote, treme o currão Os prados lá de cima e a lestra na trincheira Vem a galera afinada, preparada pra cantar pro garotido Com a batucada vai fazer tremer o chão É meu, é teu, é nosso, é lindo esse boi É meu, é teu, é nosso, eu amo esse boi Amor pra vida inteira Do principal Minha camisa encarnada, verga o varal O ratote, meu garrote, treme o currão Os prados lá de cima e alerta na trincheira Vem a galera afinada, preparada pra cantar pro garotido Com a batucada vai fazer tremer o chão É meu, é teu, é nosso, é lindo esse boi É meu, é teu, é nosso, é lindo esse boi É meu, é teu, é nosso, eu amo esse boi Amor pra vida inteira Amor pra vida inteira